Música 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 Sandy, vamos fazer de novo a linha 6 Música 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 Quando eu encontrar um amor pra mim Tem que ser bonzinho, eu só quero assim Tem que ter respeito, me querer demais Tem que ser perfeito ou mais Se quiser sair, só comigo sai Se eu não quero rir, também ninguém vai Tudo que eu pedir, me responde ok Se não for assim, não sei Eu volto pra mamãe E pro papai Banana pra você Yeah Yeah Mas não vou sofrer Quem quiser me amar Tem que me aceitar Tem que ser decente Gente quente Etc 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 Quero um amor pra não discutir Quero um amor pra não discutir Quando eu disser não tem que ir comigo Eu não sei se existe, mas é bom sonhar Que belo sonho Hummm Mas eu hei de achar Eu volto pra mamãe Eu volto pra mamãe E pro papai Banana pra você Banana pra você Yeah 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 Mas não vou sofrer Quem quiser me amar Tem que me aceitar Tem que ser decente Gente quente É certo É verdade Quem quiser amor Não sei do que eu sou Tem que me amar Tem que cuidar 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 Quem quiser, quem quiser, quem quiser Quem quiser me amar, tem que me aceitar Tem que ser decente, gente, quente, é sério, é tal Quem quiser amor, do jeito que eu sou Tem que me amar, me cuidar, me olhar, tem que sempre me adorar Etc, etc, etc